Em relação aos alunos que participam, o que é diferente do curso da SMEB? Normalmente eles têm aqueles que gostam, que começam a gostar de programação, eles começam a desenvolver uma habilidade maior em outras disciplinas dentro da sala de aula, como matemática, inclusive líquido em português, eles aprimoram com eles. Por quê? Porque para programar ele tem que ler, ele vai ter que desenvolver o raciocínio lógico, a leitura, a habilidade de leitura dele, vai ter que ser melhor. Então, para isso acontecer, ele vai ter que, ele vai se aprimorar em outras áreas também. Para ele desenvolver um jogo, ele vai ter que fazer uma pesquisa de um conteúdo, ele vai ter que escolher um tema, é muito difícil, você está trabalhando em portuguesa com ele. Então, ele faz parte, é necessário e é o que pode trazer resultados enormes. Conteúdo transversal, né? Mas, com o conteúdo também tem diversas disciplinas, com a modulação, você pode ligar desde a matemática até a portuguesa, por exemplo, você vai desenvolver um jogo, trabalha com uma história, com uma geografia, você pode puxar conteúdos nesses pontos e fazer uma ligação entre essas matérias. Então, isso é interessante, porque isso deixa até o próprio aprendizado menos chato, vamos dizer assim, para a comunhão, é o país atraente e realmente estimula mais para você.